Olá pessoal, me chamo Lucas Gomes, sou doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nesse momento irei apresentar o trabalho intitulado Percepções dos Trabalhadores sobre a Utilização de uma Tecnologia de Visual Analytics. Bom, com o surgimento da indústria 4.0, os locais de trabalho vêm sendo transformados devido à introdução de novas tecnologias, como as tecnologias de computação visual, que dão suporte ao trabalhador, pois eles têm a capacidade de fornecer, aumentar as informações acerca de máquinas, do local de trabalho, de controle, e dentre elas nós temos a análise visual, que fornece informações de fácil entendimento sobre uma grande quantidade de dados de forma visual para o trabalhador. E essa interação entre operadores e tecnologias, elas demandam habilidades mais cognitivas para esses profissionais. Assim, é importante que a gente consiga compreender como essa interação influencia no trabalho. Assim, surgiu o objetivo desse trabalho, que foi investigar a percepção de trabalhadores, dentro da ergonomia cognitiva, de uma indústria fabricante de equipamentos agrícolas, sobre o uso de tecnologias de visão analítica em seu trabalho. Com metodologia, o primeiro passo foi selecionar a empresa. Nós utilizamos um documento do Instituto de Vais Assuntos, onde tem um mapeamento de várias empresas que possuem a indústria 4.0. Assim, foi selecionado a indústria multinacional, fabricante de equipamentos agrícolas. E o setor de solda foi escolhido porque eles utilizam esse tipo de tecnologia, que é utilizado o tablet. O segundo passo foi a construção de um questionário com sete pontos principais. Então, fizemos algumas, desenvolvemos algumas questões sobre carga mental, tomar decisão, desempenho, interação homem-máquina, confiabilidade humana, segurança e treinamento. E a terceira etapa foi a análise de dados, que foi a análise de conteúdo, verificando quais foram os termos mais citados por esses trabalhadores. E a amorte foi um de três trabalhadores, que eram dois líderes de manufatura e um programador. Com os principais resultados, em relação à carga mental, percebeu-se que não houve uma necessidade de novas habilidades ou de capacidades. Porém, os profissionais tiveram que se adaptar, mas essa adaptação foi considerada rápida e intuitiva. Porém, aumentou a carga mental devido ao desenvolvimento e implementação dessa tecnologia. Mas a gente percebe que os trabalhadores tiveram que se adaptar ao trabalho, a uma certa tecnologia. Em relação a tomar decisão, eles falaram que era fácil de executar, deu mais facilidade em executar a sua atividade, evitou alguns erros que existiam anteriormente, também o trabalho começou a ser realizado de maneira mais rápida. Então, em relação a tomar decisão, isso facilitou o trabalho deles. Em relação ao desempenho, consideraram que a execução do trabalho ficou mais ágil, melhorou a atividade, principalmente do líder de manufatura, porque ele agora tem várias informações, então consegue tomar decisão e o trabalho ser feito de maneira mais rápida. E também foi um ponto positivo de forma indireta para os operadores, que também fazem o seu trabalho de forma anterior ao que era feito antigamente. Em relação a interação, homem e máquina, eles consideraram que o principal ponto foi a facilidade de utilização, porém existe essa possibilidade de falha na tecnologia. Então, no ponto que eles comentaram, de certa insegurança. Em relação a confiabilidade, consideraram eficaz no atendimento à demanda que eles possuem, nenhuma redução de desperdício, porém há uma dependência dessa tecnologia agora para a sua utilização, e que o processo ficou um pouco mais rígido, já que tem que seguir alguns padrões mais rigorosos. Em relação a segurança, eles consideraram que não possuem nenhum risco de insegurança no uso, também não tem essa percepção de insegurança no trabalho, porém eles consideram que tem um certo risco cibernético, mas muito pouco, a apreensão de como será essa utilização, e só uma insegurança em relação à falha de conectividade. Em relação a treinamento, não houve um treinamento formal, porém o treinamento informal dado pelos líderes foi considerado suficiente, mas é preciso um planejamento de treinamentos para os usuários finais. Então, como conclusão desse trabalho, os trabalhadores percebem que essa tecnologia, como facilitadora do seu trabalho, diminuindo a carga mental e melhorando a tomada de decisão e desempenho, a interface de interação é simples, mas aumentou a eficácia e não aumentou o nível de insegurança dos trabalhadores, e que os aspectos como dependência tecnológica, conectividade, ataques à propriedade intelectual, a rigidez no processo e o treinamento, são pontos de preocupação que a empresa tem que considerar quanto ao uso dessa tecnologia. E era isso, pessoal, agradeço a todos pela atenção.